Fórum ONZ Timor-Leste considera, órgão soberano aprova lei salário 13º, o direito é um privilégio, mas que o povo continua morrisquia. Também é fonteiro, se queixa órgão o Estado da Organização de Direitos Humanos Internacional. Decreto-lei nº 103 para 2020, com o pagamento extraordinário salário adicional 13º, o fulano iraniano, a administração pública, o presidente da república promulga. Relaciona a questão, Fórum Organização Sociedade Civil Timor-Leste condena a política, do héroe Zé Fórum, órgão soberano cira, usa o poder político, rodeamos sua injustiça social, mas que a realidade do povo e a base se enfrenta a problemas bemosos, estrada, eletricidade, saúde e educação. A Organização Sociedade Civil observa que o decreto-lei nº 10º, contrário à política de poupança, a injustiça não insulta o voto para o povo, no voto e no voto. Císter Santos argumenta aprovação salário 13º foi oportunidade, a organização de direitos humanos internacional. O Ciono Nacional O Cuno Nacional O Cuno Nacional a missa é alerta ela vira que não é barriga e terreno nacional coletando a exploração mas é situação ainda não, situação de misericórdia, não é? Quando a gente explora o povo na discussão, vai ser um privilégio. A mim mostrou a atenção, a atenção, que esse sistema é a África, não é? Explora o povo na discussão, pode ser um povo normal. A para a atitude é a atitude de a gente ao Estado. A calculação, o salário décimo terceiro, o NEB atribui para a gente, a amistação, o ramo do milhão, o anulo, o rei sem lima, enquanto o povo, o dolares, o anulo, o rei sem lima, e o programa, a cesta básica, o João Aníbal, Jerônimo Mauno, a RTTL.